Música E galerinha, salve, salve Lá atrás não está, meteu o patinete O Joaquim falou que tem que ser rápido Eu não ouvi o que ouvi, ouvi Olha os carrões aí Live Animal Hit Vem, vim, vim Vem, vim Vem, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim Vim, vim Todo mundo é massa Galerinha, se liga nós que o choquinho foi Não tá vendo que eu tô filmando Tô filmando de dentro para a brisa, ainda não viu que eu tô filmando Eu não tô limpando também não Olha só É como é Olha lá, o trem dele Ei, Joquitão Você tá parecendo um cowboy, velho Tá gordo Tirei um quilo ali agora Todo mundo viu Lógico que você vai lavar a mão, é lógico Porco É verdade Aqui não tá parecendo um cowboy Mãe, bagalhinha Zabudo imá, любимое môe Tvoie imá, любимое môe Essa é a minha parte Opa Tá moído É, igual ficou nos trens Ó Essa é a minha cena A patinete parece que é de brinquedo, meu velho A tenona para Dolores Você vai ver no canal Saiu até o trem caindo Dá uma bosta É Tá Ainda cala aí, né O cara tá trocadinho, Neto O cara passou Nada aí Ó, pichote, fez água Gravei você Quer um, bocão? Não Tá lacrado, só não dá a minha mão Ai Que onda que é essa É caro, pichote É caro, pichote É caro, ó Propaganda, ó Machitos Ó Capa do vídeo O Joaquim foi dar uma cagada Cagada caíquina Ai, mãe da galinha, hein, Joaquim Olha lá, gente O cara jogando lixo na rua Caiu, moço Caiu Todo mundo viu o céu Caiu o céu aí, cagudo Dá o céu aí Eu vou pegar o meu O meu tá aqui, ó Ó, ele bebeu água de coco vencida O trem venceu dia 27 do 6 Ganhei, ganhei Água de coco vencida Ganhada, pô E aí, mano da lacraia, o Joaquim Que cor que você acha que vai ser? Azul calcinha Azul calcinha? Essa agora é boa Ela tem sensação de estacionamento Aí o chofé não bate ela? É isso que você quis dizer? Não Tem sensação de que? Hoje você mandou pra mim no WhatsApp Não tem perigo do chofé bater ela não? Eu vou dar print e vou botar aqui no canal Não Tem perigo do chofé lá agora bater ela mais não? Ele não trava comigo, não faz isso não Tinha cuidado comigo Por quê? Sensação de estacionamento, sensação de faixa Câmera de ré Vai ter perigo de bater mais não? Conta pro povo aí que vocês trocou os caminhões Primeira viagem que deu no seu caminhão, o que aconteceu? Esparrou meus caminhãozinhos Não é cowboy não, é bater sítio Bater sítio Tá bravo com um pouco de juízo aí, viu? Ué, mas você tá falando a verdade, viu? Eu sei o que tá falando Fala com o seu salgadinho É bom, né? 0800, você tem bom, ó Tá bom, meu filho Você tá bonito de merda Se você andar mais comigo, você ganhou até rufos, ó Aí, ó Caraca, os coca vencidas Mãe da galinha Mãe da galinha Como é que é, Joaquim? Ó, tudo é eu, tá vendo? O que que o toalha tá fazendo na hora dessa, Joaquim? Arrumando a mala pra ir pro Montes Claros O que que ele tá levando lá? Vem na armada Não, o que que ele tá levando, Nézão? Não, você que falou O cara fala, tem que falar, tem que ser o homem Você falou, converse com o que que você falou Foi ele que ele tá indo pro Montes Claros Fazer o que? Vem na armada O que que ele tá levando que você falou? Roupa Não, é gaia Não Você falou que ele tá levando é gaia Você que tá botando Eu não entendi o que ele falou Isso Você é doido Faz alguma coisa pra você falar? Eu não vou me ajudar Salve rapaziada, é isso aí, ó Um videozão aí Vou mostrar o boné novo aí Ter bocão que chegou lá na loja de FM Tô até curto treinar dentro aí, ó Bonézão novo aí Patinete, lacraia e tal, pá Choquitão da gaia aí, ó Então é isso aí, galerinha Finalizar mais um video pro canal aí Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir, compartilhar Quem tá chegando agora, ainda não é inscrito Se inscreva, tem muita gente aí Que tá vendo os videos A gente tá esquecendo de se inscrever no canal Dá o like, compartilha com os amigos Falou, galerinha Lembrando aí, o pessoal Quem tiver interesse de fazer seguro de caminhão Temos aqui embaixo no link Da descrição do vídeo aí ProTelto É a seguradora que a gente faz pra seguir com eles aí Eu super indico, ProTelto Seguradora de porte aí Top Falou, galerinha Aí aqui embaixo tem meu link Através do meu link Mas tem que ser através do meu link Pra você ter um super desconto Olha lá, clica no meu link Vai se cadastra Falou, galerinha Então é isso aí Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Timba Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho